Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Desde já se és novo por aqui, olá, o meu nome é Daniela. Hoje então temos para terminar o Anny Grand, os meus favoritos de skincare de 2001. Muitos destes são produtos que de facto já vieram de 2020, mas são aqueles produtos que eu confio e muitas meninas me têm pedido para eu dar-me uns conselhos de o que é que eu gosto relativamente da skincare. Então assim eu mostro os meus favoritos all around, não só 2021 de skincare. Por isso, eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, mais um vídeo de favoritos que eu sei que vocês gostam, especialmente tendo em conta, porque assim não gosto muito de dinheiro. Um pequeno disclaimer, eu não tenho nenhum recurso, nada disso a nível de skincare. Isto é aquilo que de facto resultou comigo, como a pesquisa que eu fiz para a minha pele. Por isso, quem tem pele seca, sensível e que às vezes aparece alguma borbulha, se for o vosso tipo de pele, é também o meu. Por isso, eu vou vos dar aqui alguns conselhos daquilo que resultou de facto comigo. Por isso, já sabem, se gostam deste tipo de conteúdo, não se esqueçam de deixar o vosso gosto, porque apoiem o meu canal. Além disso, são nós por aqui, eu agradecer muito que subscrevessem o canal. Há conteúdo novo por aqui, pelo menos duas vezes por semana, às segundas e sextas-feiras. Há sempre algum conteúdo extra, por isso, ativem o sininho das notificações. E por último, mas não menos importante, sigam-me pelo Instagram, por lá têm conteúdo extra, comunicamos sempre pelos stories. É sempre um bocadinho mais interação, por isso, espero que fiquem desse lado. E sem mais memórias, vamos lá começar. Então, vamos começar com o que seria o meu primeiro passo. Vou começar com a minha rotina matinal, que seria então o cleanser. Eu começo a minha manhã sempre a lavar a cara com alguma coisa. Obviamente que isto aqui é bastante optativo. Quando uma pessoa usa rara, pouca maquilhagem, muitas vezes manhã basta lavar com água. Mas eu como uso muitos princípios ativos de noite, como eu uso especialmente, às vezes, óleos na cara para dormir, eu gosto sempre de usar um cleanser de manhã e eu só confio num cleanser matinal. Ele é da Sarah Bay. Este aqui é o hidratante. Há o hidratante foaming, que é então um hidratante que faz espuma. Esse aí eu não gosto tanto, ele seca-me a pele. Então, eu uso o hidratante. Este verdinho é o que eu uso todos os dias de manhã, há pelo menos um ano. E isto aqui ajuda muito com a minha pele desidratada agora no inverno, por isso, ele é muito bom para eliminarem purezas, mas hidrata ao mesmo tempo. Por isso, é daqueles safe spots para quem tem a pele sensível e seca. Continuando com a minha rotina de matinal. Eu de manhã nunca uso nenhum princípio ativo. Isto é, eu não uso retinol, eu não uso esfoliantes químicos como ácido salicílico. Eu isso uso mais à noite e explico para que é que eu uso. Eu de manhã foco em hidratação, vitamina C e proteção solar. E para isso, o toner que eu uso depois de lavar a pele é sempre um toner hidratante e eu vario entre dois. O toner hidratante que eu uso, geralmente, para ser honesta, é este aqui. Ele é da Pixi, é o Milky Tonic. Eu não o tenho usado tanto porque vocês conseguem perceber, o meu está mesmo a acabar. E então, como eu tenho este aqui, que é da Codalique, também é muito bom, mas eu sinto que este aqui é um bocado mais cremoso. Não sei bem explicar a textura dele. Este é bastante mais líquido, mais transparente, digamos assim. Não é tão espesso, mas é muito bom também. É da Codalique, é da gama Vinoclean e é então uma opção tónica hidratante. Eu vario entre um e outro. Eu dou preferência a este aqui de manhã e a este à noite, mas é entre um e outro, pelo menos de manhã. Então, depois do toner, eu aplico sempre um sérum hidratante de manhã. É um must have na minha rotina. Então, o meu favorito de sempre é este aqui da Codalique, novamente do Vinocerce. O meu está completamente vazio, tenho de comprar um lá mesmo, e ainda não comprei, mas que eu tenho a pele seriamente desidratada, seca. Este sérum é a melhor coisinha que eu já testei em toda a minha vida. Eu usava isto religiosamente todos os dias de manhã, porque muitas vezes a pele está seca, mas está meio desidratada, ou seja, mais a nível profundo. E este aqui atua ao nível mais profundo, por isso quem tiver possibilidade, este aqui da Godalique, o Vinocerce SOS Hidratante, é muito bom mesmo. Mas agora, eu tenho usado este e já não o encontro à venda, infelizmente, porque ele deixa um aspecto mesmo muito, muito luminoso. Ele é da Primark, e é o PS Future's Bright Facial Serum, tem este aspecto assim. Ele tem, então, ácido hialurónico, tem extrato de melancia e ananás, e ajuda a hidratar a pele. Muitos dos produtos que eu gosto para a pele são da Glow Recipe, e eles usam também este mesmo tipo de ingredientes, nomeadamente ácido hialurónico, o extrato de ananás, e eu achei este sérum muito semelhante ao que eu testei da Glow Recipe, e ele, de facto, deixa um brilho muito bom na minha pele, mas há dias, inclusive, precisava de um bocadinho mais de hidratação. Mas, por acaso, este aqui, eu tenho gostado mesmo muito, muito, muito dele, de não ter comprado ainda o da Caudalie. Infelizmente, o meu também está mesmo nas últimas, e eu já não o encontro lá nenhum na Primark, porque se encontrarem, ele vale muito, muito a pena. Depois de aplicar o meu sérum hidratante, eu passo logo para o creme de olhos. E eu, de manhã, é só a hidratação, mais uma vez, e eu tenho usado entre 2 ou 3 cremes. Então, o que eu tenho usado, basicamente, todos os dias, é este aqui. Ele, na verdade, é da Catrice, e ele custa cerca de 2 ou 3 euros, e ele é o Hydro Depuffing Eye Serum. O que é que eu gosto dele? Porque ele tem esta bolinha na ponta, que ajuda a refrescar, automaticamente ajuda a diminuir o desinchaço, e ele tem ácido hialurónico, é o que ele, basicamente, tem. Tem 1.5% de ácido hialurónico, por isso, eu sou sincera, quase 90% das vezes é este que eu uso. Eu, às vezes, uso um que é da Ole Herrickson, eu comprei-o porque eu ouvi falar muito bem a nível de quem tem olheiras escuras. Mas eu não noto muita diferença, aquilo parece-me mais um corrector de cor do que a nível de hidratação e assim para as olheiras. Não fiquei maior fã. Mas se é um creme de olhos, que eu aconselho a quase toda a gente que me pede conselhos, é este aqui, que é então da Clinique, é o All About Eyes. Eu comprei novamente um set agora no Natal, que inclui este creme, porque, de facto, vocês querem ver algo de ação imediata. Por exemplo, para depois aplicarem a maquilhagem e ir muito mais suave, este da Clinique tem uma ação na hora. Parece que coloca, tipo, um filme por cima da pele e ela fica, na hora, mais suave. É incrível. Estes são os que eu tenho usados sempre de manhã. Depois, então, deste espaço de hidratação, eu, de manhã, gosto de Vitamina C. Então, a Vitamina C é o único ingrediente ativo que eu gosto de usar durante o dia. A Vitamina C é um ingrediente que ajuda com manchas, por isso, quem tiver manchas, a Vitamina C é algo a incluir na rotina, porque também ajuda a iluminar a pele, a combater manchas, mas também a trazer um bocado aquele rejuvenescimento à pele. A Vitamina C é um ótimo antioxidante, por isso, também ajuda a prevenção do envelhecimento e é algo que eu incluo sempre de manhã na minha rotina. Eu, então, agora estou a testar um da Inquilice. Eu só usei dois dias, por isso, não vos posso dar ainda feedback. Eu comprei um da Verse, se eu não estou em erro... Eu não sou a maior fã e ele pode dar uma ajuda com as manchas, mas a nível de luminosidade e afins, não fiquei a maior fã dele. Ele foi baratinho, mas não fiquei muito fã dele. Mas, vocês sabem que eu estou farta de falar dele. Este é o meu sérum de Vitamina C favorito de sempre. Se eu pudesse, já o teria que comprar novamente, mas ele é super caro. Ele custa cerca de 50 e tal euros. Ele é da Glow Recipe e é o Pineapple C Bright Serum. Este sérum fez toda a diferença e mais alguma nas minhas manchas. É dos que têm a ação mais rápida. A Vitamina C é algo que requer algum tempo até nós vermos verdadeiros resultados. E este é daquilo que teve a ação mais rápida. E quem tem a pele seca, vocês ficam com um Glow lindo, 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 que se nota mesmo depois do creme, portanto, eu se dar de tudo e ele nota-se mesmo depois da maquilhagem e afins. É dos melhores cérebros que já testei em toda a minha vida. O meu ainda tem um bocadinho de nada. Eu estou a tentar poupá-lo, tipo, a ocasiões mais especiais. Mas ele é... fabuloso. Eu já tive sérios de Vitamina C que a minha pele reagiu extremamente mal, que fiquei aqui com a pele meio alaranjada. E este aqui, a minha pele reagiu tão bem porque eu tenho a pele sensível, então, por isso que os ativos às vezes é complicado encontrar algo que se dê comigo. Mas este aqui, que tem a pele sensível, tem a manchas e quer um Glow, se puderem, acreditem, este é o melhor cérebro de Vitamina C que há no mercado. Então, depois do cérebro de Vitamina C, passamos finalmente ao creme hidratante. Novamente, creme hidratante para mim é só focado na hidratação. No entanto, eu descobri um no Primark que tem assim, um Double Take. Tem uma hidratação com algo que... desfoliação, mas que não é bem. Então, eu estou a falar deste creme. Tem este aspecto, este tubinho. Novamente, é da mesma gama que o Serum. E é então, o Futures Bright Featherweight Gel Moisturizer. Isto aqui é até um creme hidratante em gel. É mais adequado a quem tem pele oleosa, ou então uma mistura das duas. Mas ele por acaso deu-se muito bem com a minha pele. E ele novamente tem ácido hilerónico, extrato de melancia, extrato de ananás, o que equivale a uma pele hidratada. Uma coisa que este Serum aqui tem, então, é o tal extrato de ananás que eu sinto que vejo muito esse efeito nos produtos da Primark que também tinham. E este aqui, ele é muito, muito leve na pele. Ou seja, ele seca de imediato na pele. Não fica aquela textura oleosa, não fica tipo aquele creme verduroso que eu às vezes gosto por ter a pele tão seca. Mas este aqui não fica. Ele seca mais na pele, mas hidrata na mesma e dá um globo bonito à pele. É muito natural. Eu uso mais duas vezes em que eu não preciso de tanta hidratação. Se eu às vezes, por exemplo, me desce aqui e fiz uma esfoliação mais séria ou afins, eu vou para algo mais hidratante. Mas se a minha pele até acorda num bom estado, eu vou muito para este e ele deixa uma pele muito, muito bonita. O que acontece agora quase sempre no inverno é então que eu preciso, de facto, de algo mais forte, mais hidratante. E este tem sido a minha salvação neste inverno. Ele é da Codaly e é então o Vino Source Rich. Este aqui tem um cheiro um bocado particular. Eu sou sincera. Há este aqui que é uma embalagem de cor de rosa mais clarinha e este aí não tem qualquer tipo de cheiro, não me incomoda tanto. Este aqui eu já me habituei meio que a ele. Ele até é adequado a pele seca, a muito seca e esse mais clarinho é pele mais sensível. Eu sinto que não tem tanto cheiro, mas quem tem tipo aquelas zonas extremamente secas e precisa mesmo daquela hidratação vão para este porque ele fica um bocado gorduroso na pele. Não é tipo gorduroso oleoso, é tipo espesso. Por isso, vocês sempre têm mesmo uma hidratação profunda mas para mim, quando eu tenho a pele seca eu vou correr para este creme. Ele tem mesmo uma hidratação forte e profunda, sente-se mesmo na pele, fica com a pele mega luminosa e eu adoro. Por isso, eu adoro este e no inverno eu quase sempre vou para este aqui de manhã. No entanto, há dias em que eu não quero uma coisa tão espessa. Por exemplo, quando eu uso maquilhagem eu prefiro algo mais leve mas que me hidrato na mesma. Então eu vou para o meu salvador, um dos meus cremes e hidratantes favoritos de sempre que é este aqui que é o da Clinique. Como vocês veem o meu está bem amado. Este aqui é o Moisture Surge, este aqui é o 72 Hour. Eu comprei agora recentemente um kit que traz o de 100 horas. Vocês têm a pele seca, novamente, este aqui é incrível. Ele tem ingredientes fabulosos para a pele. Quem tem pele seca vai amar de certeza. E novamente, tal como o creme de óleo, vocês sentem na hora a vossa pele muito mais suave. Ele parece que coloca logo um filme sobre a pele. É quase como se tivéssemos um primer daqueles que suaviza tudo. Vocês ao toque sentem logo uma coisa completamente diferente. Deixa uma pele iluminada, saudável. É sem dúvida daqueles cremes que eu acho que vale a pena gastar dinheiro. Agora há aqui de Natal muito acessíveis com este creme. Por isso, honestamente, eu já experimentei os outros da Clinique e este aqui bate à frente de muitos. Já testei muitos cremes, como vocês sabem. Este aqui, para mim de manhã, é dos meus imprescindíveis. O meu último passo na minha rotina de skincare matinal, protetor solar. Muita gente diz assim, eu não saio de casa ou então saio só um bocadinho, não se justifica, ou está a chover, não. Protetor solar, devem usar todos os dias, quer saiam de casa, quer não. Vocês sabem que eu estou em teletrabalho, eu raramente saio de casa e eu todos os dias aplico protetor solar. Todos os dias. Os meus favoritos são os da La Roche-Posay, estes aqui são os da La Roche-Posay, este simplesmente é o invisível e este aqui é o hidratante. São ambos incríveis, até gosto mais um bocadinho deste aqui que é o invisível. Eu compro os dois, 50 mais, sempre. Eu aplico isto todos os dias, uma boa quantidade generosa de manhã. Este aqui até funciona melhor de baixo de maquilhagem, acho que é o meu favorito. Mas acreditem, usem mesmo que não saiam de casa porque há sempre raios a entrar pela janela. Temos o E-CREC que também ajuda nisso. E vocês sabem qual é que é o principal produto para o anti-envelhecimento? É o protetor solar. Vocês querem uma pele jovem durante muitos anos, usem o protetor solar. É o melhor conselho que vos posso dar. Obviamente, hidratação. Se você pode ver a seca, vai envelhecer muito mais rápido. O vitamina C ajuda com as manchas e antioxidantes, é ótimo. Mas se proteçam o solar, o sol, o queimar do sol é o que envelhece mais rápido. Eu já à frente vou referir outro ingrediente que ajuda com o anti-envelhecimento, mas o meu principal conselho é usar o protetor solar e os Della Roche-Posay são os meus favoritos de sempre. Já testei Codalie, já testei Nucle, já testei L'Oreal. Para mim, para a minha pele sensível e que não gosto de muitos cheiros, são estes os que funcionam melhor comigo. Mesmo a nível de Codalie não funciona tão bem como estes aqui. Chegamos à noite. Temos que nos desmaquilhar. Eu vou deixar aqui a foto. Esta aqui é a água micelar desmaquilhante que eu mais gosto é que tira a minha maquiagem à prova de água mais facilmente. Muita gente não gosta porque deixa a pele um bocado oleosa. Eu concordo. Algumas embalagens parecem que não misturam tão bem as duas coisas. Eu tive uma recentemente que não misturou tão bem, mas continua a ser o meu favorito. E agora estou a testar a água micelar da Nidia ou outra. Não a azul. Eu a azul não me dou muito bem com ela, mas para já este continua a ser o meu favorito. Mas então, eu às vezes uso isto só para tirar assim por alto, mas eu faço sempre Double Cleanse. Então, porquê Double Cleanse? Nós na nossa pele temos não só as típicas sujidades e essas coisas assim, mas nós temos muita gordura acumulada ao longo do dia. Quer que tenham a pele oleosa ou não, seja dos produtos que vocês usaram ao longo do dia, por exemplo, o protetor solar é bastante gorduroso, o aquilo que vocês usaram na pele, o facto de estarem na rua, há sempre gorduras na pele. E é aquela lei que nós aprendemos na nossa escola que é semelhante atrás semelhante. Então, vocês que querem limpar a gordura precisam de começar com algo gorduroso na vossa limpeza de pele, daí o Double Cleanse. Começar com um produto de limpeza mais a nível de óleos, essas coisas, e depois então um gel de limpeza à base de água. Então, os meus favoritos para limpeza à base, assim, mais de óleo, são menos em Boião. Eu também gosto muito de limpeza da Nivea, mas estes são mais acessíveis e eu gosto mais. O primeiro é desmaquilhantes que eu vou referir agora, a seguir refiro um que é só para limpar. É então da Primark. Isto aqui é incrível, tira-vos a maquilhagem em segundos à prova de água ou não. É então o Bound to Oil Cleanser da Primark. Isto aqui custa cerca de 3 ou 4 euros, dura-vos uma eternidade. Este aqui é o segundo, segundo não, o terceiro que eu tenho deste ano. Eu adoro este Bound to Oil. É, eu sempre que vou ao Primark tento trazer um. Infelizmente agora quando eu tenho e está sempre esgotado. Mas se vocês lá forem, isto vale cada cêntimo. A vossa pele fica suave, não irrita, eu tenho a pele mega sensível e não fica com os olhos assim a arder. Por isso, este aqui Primark dá parabéns. O segundo é muito recente para mim, mas eu tenho amado, que é então o da She Glam. Ele é o Nourishing Naroli Face Cleansing Balm. E eu achei super giro porque vocês começam por abrir e está aqui o vosso boionzinho com o vosso Balsam. Isto eu queria dizer um Balsam. Mas, no outro lado da tampa vocês abrem e tem aqui uma espatulazinha que é para vocês tirarem o vosso Balsam, aplicarem no rosto e poderem então proceder a desmaquilhagem. Este tipo de coisas de limpeza, sejam Balsams, Óleos ou o que for, vocês aplicam sempre em pele seca, massajam bem, veem a maquilhagem sem a derreter. Quando eu não tenho maquilhagem, eu começo sempre na mesma com algo à base de óleo ou um Balsam. E o meu favorito que eu já uso há séculos é este aqui da Inkey List. E este aqui é o Oat Cleansing Balm. Vocês têm, imaginem, aqui muitos poros, muitos pontos negros. Vocês podem usar isto de manhã e à noite porque isto também funciona como um gel de limpeza. Então o que vocês fazem é aplicam uma quantidadezinha mais ou menos generosa na mão, massajam e vão diretamente ao rosto. Uma vez por semana façam isto durante 5 minutos. Vocês vão sentir parece pedrinhas a sair do vosso rosto que é mesmo tipo a pele a extrair percaria, digamos assim. É muito bom mesmo. Este aqui é dos melhores e é dos mais adequados para a pele sensível. Não me faz arder os olhos, não me seca a pele. Pelo contrário, até hidrata. Muitas vezes uso isto, aquelas lâminas para o rosto e fico com a pele rabinho de bebé. Por isso, este aqui é muito acessível e é mesmo muito, muito bom e também ajuda a remover restos de maquilhagem e a nível de bálsamos é isto que eu mais gosto de usar. E passamos então a um gel de limpeza à base de água. Aqui eu à noite já começo a pensar mais em esfoliação, em algum tratamento químico, como por exemplo retinol, e então à noite eu vou para o meu lado mais tendência à acneica. Posso também ir obviamente para hidratação, eu também tenho alguns que gosto, mas à noite eu gosto mesmo de ir para algo mais esfoliante. Então, eu não gosto de esfoliantes físicos, ou seja, são produtos que trazem aqueles grãozinhos que nós fazemos esfoliação. Isso para mim seca muito mais a pele e muitos estudos indicam que esse tipo de esfoliantes são os que causam rasgões tipo microscópicos na pele, ou seja, vão ajudar a acelerar o envelhecimento. Ninguém quer ajudar a isso. Então, esse para mim são esfoliantes que eu nunca uso, eu não gosto. Então, eu vou para os esfoliantes químicos. Há dois tipos de esfoliante, aliás, há muitos, eu gosto de usar entre dois, ácido salicílico ou ácido glicólico. Ácido salicílico é algo mais forte, vai secar um bocadinho mais a pele, mas eu gosto de usar porque é aquilo que eu vejo mais efeito a nível de acne. Então, o ácido salicílico é um ácido lá está dedicado especificamente ao acne, que quem tem a pele então mais acneica, eu aconselho esse tipo de cleanses, ainda agora comprei um até mais para o meu namorado que é de Inkey List, eu ainda não testo, por isso não exposto a feedback, mas é de ácido salicílico. Vocês que têm a pele extremamente oleosa, com acne e afins, vão para esse. Aquilo que eu fiz foi uma combinação de pele sensível com acne. Então, o meu favorito para usar é este aqui. Eu já gastei o meu todo, ele é da Roche-Posay e é então para peles oleosos e sensíveis. Ele tem alguns ingredientes com ácido salicílico, ou seja, ele sim é adequado para peles oleosos, mas é por ter esse tipo de ácido, esse tipo de ingrediente esfoliante químico. Porque o que acontece é que ele também é adequado a peles sensíveis. Por isso, não me seca tanto a minha pele, nem sequer agride tanto uma fórmula que ela fique tipo com texturas ou com a necessidade de hidratação extrema. Muito pelo contrário. Este aqui, também há outras versões para pele mais sensível, pele seca, mas eu sinto que não têm tanta ação a nível de acne. Infelizmente, já há algum tempo que não tenho grande acne, mas é muito também devido a este produto, porque ele ajuda a controlar esse lado e não me tem secado a pele. Este deve ter sido o inverno, bato na madeira, em que a minha pele não secou tanto. Por isso, eu gosto mesmo muito, vocês dão para perceber, este é o meu segundo deste ano, vale cada cento. Eu adoro este aqui da Lagoa Esposé. Outro que eu gosto muito é o da Fenty Skin. O meu está bem adorado, bem amado. Eu gosto muito dele. Está mesmo a acabar. É o Mini. Vocês, então, têm este aqui, que é o Remove It All. Ele ajuda meio que a remover, então, se tiverem restos de maquiagem, e purezas e afins, mas eu gosto dele porque ele é bastante espesso e ele não seca de toda a pele, mas também ajuda um bocado com a esfoliação. Ele não tem, assim, grandes claims do que é que faz ou não. Ajuda só a uma limpeza mais profunda, daí o lado mais esfolia dele. Mas, de facto, para quem tem pele seca, isso também é muito, muito bom porque ele é mais espesso e tem uma textura bastante cremosa. Mas, de facto, isto é o que eu uso 99% das vezes à noite. Então, agora temos a pele lavadinha, sequinha, vamos passar novamente ao tônomo. Então, aqui o meu tônomo, eu penso naquilo que eu quero fazer à noite. À noite, o meu regime de pele divide-se em 3 possibilidades. Focar-me na hidratação, quando eu vejo que a minha pele está seca, que já está com alguma coisa ali, então eu não a vou agredir mais, digamos assim, e vou hidratar. Ou então, eu vejo que estão a aparecer acne, ok? Então, eu quero fazer uma esfoliação. Então, a minha pele até está bem, eu vou para o retinol. O retinol é um ingrediente então famoso pelo anti-envelhecimento que vocês querem começar a tratar a vossa pele a prevenir o envelhecimento, devem começar a usar retinol. O nível mais baixinho que existe, assim, é uma porcentagem pequenina. O meu favorito para começar foi o de Inquilis, novamente. Ele é muito bom, eu comecei com outros e correu muito mal. E o de Inquilis é muito suave, quem está a começar, comece com o de Inquilis. Eu não o trouxe hoje apenas porque já não o uso, já estou mais acima. Mas para quem quer, então, tratar anti-envelhecimento, o retinol à noite é uma chave, é a chave dor. É algo a incluir, de certeza, na vossa rotina. Então, quando a minha pele não está muito seca ou então, se eu fiz esfoliação na noite anterior, eu não vou fazer na seguinte retinol, eu vou hidratar. Eu intercalo esfoliação, hidratação, retinol, hidratação, envolvente, consoante a minha pele que está. Mas então, se eu quiser fazer hidratação, eu vou com este toner, que é então o da Colalie, é o meu favorito. Ele, vocês quase não o gastam, já o tenho pé há 2 meses, ele parece que não gasta, por isso, ele disse, é muito, muito bom. Se eu também quiser usar retinol, eu também começo com um toner hidratante. A única coisa que eu uso de retinol é mesmo o serum, porque de resto eu vou ficar em hidratação. Por isso, se eu for para um esquema de hidratação ou para um esquema de antidevicimento com retinol, o meu toner vai ser hidratante. No entanto, se eu for para um esquema em que eu quero esfoliação, aqui eu vou pensar, quer o ácido salicílico ou o ácido glicólico. O ácido glicólico é então outro esfoliante químico que é muito mais leve na pele e não é tão agressivo para quem tem a pele mais seca. No entanto, ele é mais para texturas, para, por exemplo, pontos negros. Sinto que, pelo menos a mim, a nível de acne, não vejo tanto efeito. Mas, eu vejo sempre por aquele tipo de esfoliação que quero fazer. Por exemplo, se eu vi que nessa semana a minha pele está um bocado mais sensível, está um bocado mais seca, eu quero fazer esfoliação. Então, eu vou para ele com o ácido glicólico. Para isso, novamente, eu tenho adorado este toner da Primark que tem ácido glicólico 5%. O packaging é assim. É tudo a mesma gama Futures Bright, a mesma gama com o sérum e com o creme hidratante que eu vos falei. Esta gama é mesmo muito boa e ele só tem 5% de ácido glicólico. Eu experimentei o da The Ordinary que tem 7% ou 9% e esse aí é muito agressivo para mim, eu não gostei. E este novamente tem os mesmos ingredientes que tem então, neste caso, ácido glicólico e tem então o extrato de aranás e melancia que eu sinto que ajuda muito a minha pele a manter-se hidratada mas também faz uma esfoliação. Por isso, quando eu quero fazer uma esfoliação mais leve eu vou para este toner. Ainda outro toner também com base lá está que ajuda a refinar poros que também é como é que eu estava a falar esfoliante é este aqui novamente da Fetty Skin este aqui é o Fet Water que vocês podem usar de manhã ou à noite eu gosto de usar mais à noite mas ele é um toner sérum por isso ele ajuda novamente com a esfoliação a nível de poros mas ele como é sérum também ajuda a hidratar por isso este aqui deixa um globo maravilhoso é daqueles toners mais espessos também eu gosto muito deste toner e simo agora o mini no calendário da Sephora por isso eu já o posso usar mais à vontade digamos assim mas a nível de toners é isto se por outro lado eu quero então ir para uma esfoliação mais a sério sendo que estou a ver manchas estou a ver acne então eu vou para ácido salicílico o meu favorito neste momento é da Glorecipe e é então o Watermelon PHA and BHA Pore Tightener Toner então isto é um tónico que também atua um bocado como sérum que tem então ácido salicílico e também tem PHA PHA é ainda outro tipo de esfoliante que é um intermédio entre o ácido glicólico e o ácido salicílico por isso é que eu gosto tanto deste ácido salicílico porque ele não é tão agressivo com a minha pele ele além disso contém a melancia e tem outros ingredientes hidratantes não seca tanto a pele por isso quando eu quero fazer esfoliação eu vou então para este aqui porque é maravilhoso e isto aqui antes da maquilhagem às vezes de manhã também deixa um globo maravilhoso Toner feito vamos começar com o sérum hidratante eu não quero saber se a minha rotina vai ser esfoliação retinol hidratação eu começo sempre a minha noite com um sérum hidratante e eu já tentei usar ácido hilerónico à noite o The Ordinary mas a meu ver não é tão bom como isto este aqui é a minha terceira embalagem deste ano mas já está a acabar outra vez é o Vichy Mineral 89 isto aqui a vossa pele fica tão suave tão hidratada é o meu segredo para ter a pele tão bonita se calhar como está agora porque ele hidrata mesmo muito 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 dá aquele plump à pele por isso este é o meu passo número 1 depois do toner a seguir a isto eu vou com um creme de olhos e o meu creme de olhos favorito sem sombra de dúvidas este aqui novamente da CeraVay que é mega mega hidratante ele é mega mega hidratante é o I Repair Cream este aqui é mega barato custa cerca de 7-8 euros e dura-vos imenso tempo um bocadinho de nada também de mervilhinha dá para os dois olhos mega hidratante este aqui é o meu segredo da noite eu quase 99% das vezes uso isto até porque eu tenho muito egzema nas pálpebras e este é dos poucos que os meus olhos sensíveis aguentam depois do meu creme de olhos eu passo então a Cérums e aqui novamente vamos dividir a nossa rotina quero hidratação então eu geralmente eu andava a usar este mas já acabou e normalmente é mega caro custa 80 euros é da Estée Lauder e é o Advanced Night Repair Serum esta é a melhor coisa da vida eu fiz um vídeo até a comparar o lado a lado com o da My Level que é tipo uma imitação vocês nesse vídeo até ficaram surpreendidas se vocês tiverem manchas acne ou o que for 3, 4 dias com este sérum começa a desaparecer tudo este sérum é mágico eu sei que eles eram aqui dentro eu sei que ele é maravilhoso e é tipo aquilo que eu queria comprar para mim este Natal infelizmente não o comprei arrependo-me imenso mas ele é lindian se vocês tiverem muitas manchas muito acne muita área problemática ele é eu adoro este sérum é a melhor coisinha que eu comprei para a minha pele foi este sérum sem sombra de dúvidas se eu então escolhi-vos o caminho digamos que desfoliação com ácido salicílico eu tenho um sérum que eu tenho gostado muito que não me seca muito a pele ele é da Vichy e é o Correcting Anti-Blemish Care 24 Hour Hydration ou seja ele tem correção para manchas e acne mas com uma hidratação de 24 horas é tipo o que eu queria num sérum para desfoliação portanto este da Vichy é muito bom e é então um tratamento corretivo e ele previne as imperfeições e trata as manchas que já lá temos por isso ele é muito bom eu uso duas vezes no máximo por semana e sinto muita diferença quando eu uso eu acho que ele me ajuda muito muito com as manchas e com o acne combater especificamente por isso quem tem a pele seca este aqui é das melhores coisinhas para usarmos então o ácido salicílico se por outro lado eu quis ir para a vida anti-envelhecimento retinol eu tenho usado este aqui que é o Zé de Roche Posei que é o retinol B3 novamente vocês se ainda não começaram com o retinol não comecem já com este comecem com alguma porcentagem mais baixa como é o caso o da Inquilist ou o da Primark que também é muito bom mas para quem já está habituado este aqui é muito bom a minha pele é sensível deu-se super bem com ele não ficou irritada o que aconteceu muitas vezes com outro retinol é que ela ficava mesmo irritada com zonas muito secas e este não ele é bastante cremoso a minha pele reage muito muito bem a ele por isso se ele for para algo mais com o retinol eu passo então a este aqui da La Roche Posei e a nível de sérums é isto o meu próximo passo é então o creme hidratante então vamos começar com os meus básicos se eu usar retinol eu vou para um creme hidratante normal o meu favorito é este aqui que é o Ultra Repair Cream da First Aid Beauty este aqui eu não só uso quando eu uso retinol mas também quando a minha pele está tipo irritada e desidratada ou seja se nada conseguir tocar na minha pele eu vou sempre para este creme e ele é tipo muito 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 calmante é suavizante é tipo aquela zona segura quando eu uso coisas com princípios ativos muitas vezes também vou é para este aqui da CeraVe que é novamente o creme hidratante deles super básico super barato eu também uso estes dois quando quero uma rotina de hidratação mas geralmente se eu for com ácido salicílico e com retinol a minha rotina de noite acaba com um destes cremes hidratantes sempre se eu tiver ido com uma rotina de esfoliação mas com ácido glicólico como eu só usei o toner como esfoliação o meu último passo é este creme da Caudalie como vocês veem também já está bem amado e ele também é caro mas texturas ou manchas vocês basta modificarem este passo na vossa rotina mais especificamente texturas e zonas mais secas é o Vino Perfect da Caudalie que é mesmo o creme de noite de correção com ácido glicólico vocês aplicam isto não aplicam mais nada e vocês vão ver uma coisa enorme a nível de manchas e a nível de texturas a vossa pele vai parecer um rabinho de bebê de manhã eu quando quero uma lá está esfoliação mais básica eu vou para este por outro lado a minha pele está altamente desidratada e eu posso ir com este aqui que é tipo o meu salvaguarda quando a pele está irritada e não aguenta com nada se não eu tenho amado esta aqui que é então uma máscara noturna que é a Hello Good Stuff da Essence ela custa cerca de 4 ou 5 euros isto aqui é uma máscara tipo uma máscara facial que vocês aplicam antes de ir para a cama e deixam atuar durante a noite de manhã vocês passam a mão na vossa pele que está tão macia mesmo depois de lavarem a cara é das melhores máscaras naturas que eu gostei eu gosto muito da Catrice a azul é igualmente são muito semelhantes mas sinto que esta aqui ainda consegue ser mais espessa mais hidratante é incrível muitas vezes eu vou para isto aqui se não se eu não quiser ir com a máscara o que eu faço é se vocês usarem um princípio se vocês fizerem esfoliação se vocês fizerem retinol nunca usem óleo por cima do creme hidratante no entanto se vocês estão a fazer hidratação usem um óleo por cima do creme hidratante porque isto vai me acelar a vossa pele se vocês acelarem um princípio ativo podem estar a fazer com que ele seja aumentado demasiado até nos queima a pele não queima mas agride muito a pele então se vocês só fizerem uma rotina de hidratação este aqui é o meu favorito novamente da Inkey List eu sei sou uma chata este aqui é um óleo de escoaleno o escoaleno é muito semelhante ao ácido hialurónico mas ele ajuda a combater não a reparar a barreira de hidratação da pele por isso eu à noite quase sempre se fizer a hidratação ou vou por exemplo com o da CERVV com este óleo ou vou então com uma máscara noturna facial de hidratação são os meus favoritos para acabar eu aplico sempre um creme de lábios hidratante e eu tinha que vos mostrar este que também está no último haul que é então uma máscara labial noturna da W7 que é Sweet Dreams with Vitamin E Aloe Vera and Grape Seed Oil que é então uma máscara de lábios para vocês aplicarem durante a noite durante o dia quando vos apetecer sabe bem ela sabe a morango é incrível e vocês acordam com os lábios mega mega suaves este foi então o nosso vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado das minhas dicas se eu não expliquei alguma coisa da forma mais correta podem sempre perguntar em baixo nos comentários ou então como sempre mandar mensagem pelo Instagram além disso então se são nós por aqui se gostaram deste conteúdo não se esqueçam de subscrever ao canal de ativar o sininho das notificações há conteúdo novo por aqui sempre pelo menos duas vezes por semana às segundas e sextas-feiras e além disso se gostam deste tipo de conteúdo se querem ver mais conteúdo de skincare não se esqueçam de deixar o vosso gosto porque apoio imenso o canal não se esqueçam de partilhar com os vossos amigos também para gostarem de conhecer este canal para crescer mais já sabem que há sempre conteúdo novo por aqui se tiverem alguma sugestão é só dizerem em baixo nos comentários e por último mas não menos importante se querem algum conteúdo extra já sabem que é só seguir-me pelo Instagram falo com vocês por lá pelos meus stories e tento interagir ao máximo e vocês também participam sempre de alguma forma nos vídeos por isso sem mais demoras espero que tenham uma excelente entrada estão-me a ver este vídeo já depois de aliás estão-me a ver este vídeo em 2022 espero que tenham tido uma excelente entrada neste ano que corra tudo pelo melhor e que este ano seja tudo mais calmo menos doenças e que sejam muito mais felizes do que 2021 beijinhos meus e as